Ô moçada boa do Brasil e do mundo, de uma escurecida e qualquer coisa eu ligo a luz. Onde a notícia acontece, com certeza. Pelo possível, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavalara. Parece que está um outro realce, né? Santíssima Trindade, essa senhora junto, carinho de vocês. Obrigado por estar conosco. Pessoal, quer fazer um curso cultural diferenciado? Manda aí para quem precisa. Um marco, olha só. Deixa eu ver se eu vou conseguir ler aqui. Veja os confrontos. Olha só, São Lourenço contra o Atlético de Minas Gerais. Nacional do Uruguai contra o São Paulo. Flamengo contra o Bolívar. Colo Colo contra o Junior Baranquilha. Tareles contra River. Deixa eu passar para outra ficha. Pleite. Penharol contra o primeiro do Grupo C. Botafogo contra o Palmeiras. Esse Botafogo carioca, por sinal. O segundo grupo contra o Fluminense. Uma imagem. Inesperada, recebida. Olha só. Confrontos das oitavas da Libertadores. Uma mensagem de texto abaixo. Ronda de particular WhatsApp. Quarta-feira, às 13h39. Pois é. Mais campeonato na área. Quem vai ganhar? O valor? Aqui na bota. 15h!